A máquina está realizando atividade aqui de gabiões, ela pegou um trecho com baixa capacidade de suporte, houve a movimentação da parte do rodante da máquina e ela acabou atolando. Essa via foi interditada até por questões de segurança, de forma que os equipamentos estão auxiliando a remoção da máquina interior do Ribeirão, possa fazer esse serviço com maior segurança. A máquina atolou no rio e eu estou aqui na parte do direcionamento do trânsito, porque nós tivemos que fazer o fechamento de um lado da avenida Mansur Fraia e o trânsito ficou congestionado na parte de trás ali. Então a gente está fazendo um redirecionamento no trânsito aqui para evitar qualquer acidente aqui, porque nós estamos com dois guinchos na pista, com caminhões e com as máquinas transitando aqui para tentar tirar esse trator de dentro do rio. Infelizmente foi um acidente, a máquina atolou no rio e ela tem que ser retirada imediatamente, senão ela vai afundar. E os guinchos estão operando e foi preciso do uso de dois guinchos e eles estão usando a pista aqui da avenida Mansur Fraia. Então isso aí foi um acidente, é um imprevisto, houve um congestionamento na avenida, mas que logo a pista vai ser liberada.